Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um bolinho de arroz Só que esse bolinho que eu vou fazer hoje, pra ele poder ficar um pouco mais leve, não ficar tão pesado Eu vou fazer ele no forno, faço aqui em casa sempre ele frito Inclusive eu acho até que eu já tenho essa receita aqui no canal Foi uma das primeiras que eu nem sabia direito ainda fazer vídeo Mas hoje eu vou estar trazendo de novo, porque eu vou fazer esses bolinhos no forno E é muito rápido, gente, se vocês tiverem um pouquinho de arroz que sobrou E alguns outros ingredientes da preferência de vocês podem estar incrementando com os ingredientes que vocês gostam Da preferência de vocês Sobrou arroz, não jogue fora Veja esse vídeo e faça aí esse bolinho de arroz que dessa vez eu vou fazer no forno Mas você pode estar fazendo frito se você quiser Você também pode estar colocando uma porção única e uma vasilha só Que também vai dar certo do mesmo jeito Chega de conversa, chega de bate-papo Bora fazer hoje essa receita aqui rapidinha de bolinho de arroz no forno Para fazer a minha receita de hoje eu tenho aqui sobras de arroz Mais ou menos umas 400 gramas de arroz que sobrou Vou usar um ovo Tenho aqui bacon Na verdade isso aqui é o guanciale que é aqui na Itália É como se fosse o bacon no Brasil Isso aí vai a gosto também de vocês Se vocês querem colocar ou pode substituir por outras coisas Aqui eu tenho uva passas Que eu adoro fazer esse arroz com uva passas Um pouco de parmesão, acho que umas 100 gramas por aí Azeitonas pretas, mas pode ser também azeitonas verdes Que é outra coisa que vocês queiram Esses ingredientes aqui é o que eu uso Porque aqui em casa todo mundo gosta muito com esses ingredientes Mas você pode estar usando a sua fantasia e a sua imaginação E usar também outros ingredientes Eu vou estar misturando tudo em uma vasilha Depois que eu tiver misturado tudo eu vou colocar nessas forminhas aqui de alumínio Vou passar um pouquinho de azeite Para não grudar e vou levar ao forno pré-aquecido Para ele dar uma gratinada Então eu vou só misturar tudo aqui Vocês também podem fazer frito Eu sempre faço esses bolinhos aqui em casa fritos Só que meu marido quer perder uns quilinhos Então ele me pediu para mim fazer diferente Mas vocês podem fazer bolinhas e fritarem também Gente, eu já estava me esquecendo Eu gosto de usar ervilha também, tá? Essas são congeladas Mas vocês podem usar uma latinha se vocês quiserem, se preferirem Pode colocar milho, pode colocar... O que vocês acharem melhor Vocês podem estar colocando aqui nesse mexido de arroz Vou colocar um pouquinho de sal Se quiser, gente, pimenta do reino Todos os temperinhos que vocês gostarem Eles são muito bem-vindos aqui E vou quebrar aqui um ovo, tá? Eu acho até que eu vou ter que colocar dois Porque tem bastante arroz aqui Eu não sei se um vai dar Eu acho que tem que ser dois ovos Vou pegar outro Agora eu vou pegar essa vasilhinha, tá, gente? De alumínio Vocês podem usar também vasilhinha de vidro Não tem problema Não precisa ser essa de alumínio Mas eu vou usar essa daqui Que eu acho bem prática, tá? E aí eu vou estar colocando Aqui dentro Essa minha mistura aqui do arroz que eu fiz Vocês podem estar usando Outros ingredientes como eu falei antes, tá? Ó Aí eu vou colocar em todas as outras que eu Vou colocar nas outras que eu tenho aqui E vou levar ao forno pra poder ele gratinar por cima Pronto, gente Olha Essa foi a minha receita rapidinha de hoje Bolinhos feitos com resto de arroz E vocês podem estar trocando também os ingredientes Que vocês colocam no recheio Pode colocar presunto Pode colocar se vocês tiverem frango desfiado Carne moída É perfeito e ainda fica uma graça Gente, vocês viram como é fácil e prático Fazer esse bolinho de arroz aqui Vocês podem, como eu disse antes Tá também fazendo ele em formato de bolinhas E fritando mais desse jeito aqui Ele vai ficar menos pesado E muito mais saudável também Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado e curtido o vídeo de hoje Uma grande beijoca Se cuidem E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí